Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos continuar a falar sobre o Teorema de Rambanek nas suas formas geométricas. Então, na última aula, a gente começou a fazer uma introdução sobre esse assunto. A gente falou sobre hiperplanos que são fechados. A gente viu que há uma equivalência entre um hiperplano definido por f igual a alfa, onde f é um funcional linear, que não é nulo. A gente viu uma equivalência entre esse hiperplano ser fechado e o funcional f ser contínuo. Só para a gente mencionar aqui, em alguns momentos, funcionários lineares contínuos também são chamados de funcionários lineares limitados. São a mesma coisa. Então, a gente viu isso, a gente demonstrou isso, né? E a gente também falou sobre o funcional de Minkowski, né? A gente precisa... Isso aqui foi uma das coisas que a gente viu. A outra coisa que a gente viu foi que, se a gente tem um conjunto C aberto, aberto, convexo, e o zero está em C, a gente pode definir a função PC de X dada por ínfimo dos valores de alfa maiores que zero, tais que X sobre alfa pertence a C, né? E aí, a gente viu que essa função tem algumas propriedades. A gente viu que ela satisfaz aquelas condições do funcional que aparece lá na forma analítica, né? do teorema de Rambanek. Então, a gente viu que ela é multiplicativa para valores escalares que sejam maiores que zero, tá? Vale isso aqui para todo X em E e λ maior que zero. Aqui, a gente está supondo sempre que o E é um espaço vetorial que é normado. A gente viu também que existe M maior que zero, tal que zero é menor ou igual que PC de X, que é menor ou igual que M vezes norma de X, também para todo X em E. A gente viu que é uma caracterização do conjunto C em termos do seu funcional de Minkowski, né? A gente viu que X pertence a C, se e somente se PC de X for menor que 1. E, finalmente, a gente viu que vale também que PC de X mais Y é menor ou igual que PC de X mais PC de Y. A gente fez tudo isso aí para usar no primeiro lema da aula de hoje, que vai ser fundamental para a gente demonstrar uma das formas geométricas do nosso teorema de Rambanek, tá bom? Então, como tudo está indicando aí, a gente vai usar a forma analítica do nosso teorema. Então, vamos lá. Vamos para o segundo lema. O lema 1 foi esse aqui, tá? Foi esse resultado sobre esse funcional de Minkowski. O lema 2 diz o seguinte. Então, a gente vai ter a seguinte hipótese. A gente vai pegar... Bem, E, como eu falei, vai ser um espaço vetorial normado. Dentro de E, a gente vai pegar um C, certo? Sobre conjunto, que seja aberto, que seja convexo. E vamos supor que a gente tem um certo ponto X₀ que não está em C. Beleza? Então, o que esse lema afirma é que existe F do Alde é tal que F de X é menor do que F de X₀ para todo o X em C, certo? Todo elemento em C vai ter F de X menor do que esse F de X₀ que não está em C, tá bom? Então, vamos para a demonstração. Na demonstração, a gente vai ter que usar o funcional de Minkowski que a gente viu na última aula. Mas, bem, a gente precisaria que o zero pertencesse ao conjunto, né? Para a gente poder fazer isso aqui. Bem, não há perda de generalidade sem supor que zero pertence ao C, não, tá? Porque a gente poderia fazer sempre alguma translação de modo que o zero ficasse dentro do conjunto. E uma translação não iria afetar em nada no resultado. Então, a gente pode supor que o zero pertence a C, tá? Sem perda de generalidade, zero está em C. E com isso, a gente pode usar o funcional, certo? De Minkowski. Beleza? Então, como eu falei, a ideia seria usar a forma analítica do teorema de Rambana. Então, a gente vai ter que definir quem é o nosso subespaço. O F aqui vai ser o subespaço gerado pelo elemento x zero. E o funcional definido em F, né? De F em R, vai ser dado por G de T, x zero vai ser igual simplesmente a T. Beleza? Pronto. G é claramente linear, pela forma que foi definido. Falta ver agora que G é dominado pelo P. O P vai ser o funcional de Minkowski. Então, vamos demonstrar isso, né? Vamos demonstrar que G de T, x zero é menor ou igual que P de T, x zero para todo T real. Bem, tem uma parte que não tem nada que a gente precise fazer aqui, tá? Lembra que a gente viu que o funcional de Minkowski, ele só assume valores não negativos. Certo? Então, bem, lembra que isso aqui é igual a T, né? Beleza. Se T for menor ou igual a zero, então, esse lado aqui é maior ou igual a zero e esse lado aqui é menor ou igual a zero. Então, é claro que a desigualdade é válida no caso T menor ou igual a zero, tá? Então, T menor ou igual a zero, ok. Não tenho o que fazer, certo? Porque esse lado aqui seria menor ou igual a zero e esse lado aqui seria maior ou igual a zero. Então, a desigualdade é, obviamente, verdadeira. Falta agora o caso T maior que zero. Aí é que a gente vai ter que fazer alguma coisa, certo? Bem, o que é que eu vou fazer, né? Se o T é maior que zero, então, a gente pode usar essa primeira propriedade aqui, ó. Eu sei que P, no caso aqui é P, pronto, é o funcional de Minkowski de C, né? Então, eu sei que P de T, X, zero é igual a T vezes P, C de X, zero. Por que isso? Porque o T é maior que zero agora. Então, eu posso botar ele para fora do funcional. Mas o X, zero não pertence a C. E aí, a gente usa essa caracterização aqui, ó. Como ele não pertence a C, então, P, C dele é maior ou igual a 1, tá bom? Então, isso aqui vai ficar maior ou igual do que T, sendo que T é justamente quem? G de T, X, zero. Que é o que a gente queria, tá certo? Então, o funcional de Minkowski domina G lá no domínio de G. A gente tem, então, o que a gente precisa na forma analítica do teorema de Rambanek. A gente pode agora obter o funcional linear que a gente quer, né? Então, pelo teorema de Rambanek, na sua forma analítica, que a gente viu lá no primeiro vídeo, existe F de E em R linear. Lembra que eu estou usando a forma analítica que a gente viu lá da primeira aula. Então, eu não posso falar ainda que F está no dual, certo? Eu não posso falar que F ainda é um funcional contínuo. Não posso. Mas a gente vai ver isso agora. Então, F é linear, ele estende G, né? Então, nesse subespaço aqui, F e G, eles são iguais. E satisfazendo o quê? F de X é menor ou igual a PC de X para todo X em E agora. Certo? Beleza. Então, agora a gente usa essa propriedade aqui, ó. O que é que a gente tem? F de X é menor ou igual a PC de X, que, por sua vez, é menor ou igual a M vezes norma de X para todo X em E. Essas desigualdades mostram o quê? Mostram que F está no dual, que F é contínuo. Beleza? Então, a primeira parte já foi. Essa parte aqui, ok. Falta mostrar essa desigualdade aqui. Mostrar que F de X é menor que F de X zero para todo X em C. Então, se X está em C, certo? Se X está em C, o que é que eu sei? O que eu sei, ó, novamente aqui. Se X está em C, então PC de X é menor que 1. Então, bem, F de X é menor ou igual a PC de X, que é menor que 1. Mais, bem, quem é que é F de X zero? F de X zero, ó, o X zero está nesse subespaço aqui, né? Então, nesse subespaço, F e o Gzinho são iguais. Então, F de X zero é igual a G de X zero. E quanto que é G de X zero? É G de 1 vezes X zero, então isso aqui dá 1. Certo? O que é que a gente viu? F de X é menor ou igual que PC de X, que é menor que 1. Em outras palavras, F de X é menor que 1, que é igual a F de X zero. Então, F de X é menor do que F de X zero para todo X em C que eu escolher. E com isso, a gente conclui essa demonstração. Tá? Beleza. Com isso, a gente pode passar agora a falar sobre, realmente, as formas geométricas. Sobre o que é que falam as formas geométricas do Teorema de Rambaner? Elas falam sobre separação de conjuntos por hiperplanos fechados. Então, existem dois tipos de formas de se separar conjuntos usando os hiperplanos. Então, a gente tem a primeira forma, certo? A primeira forma de separar conjuntos. Então, a gente pode dizer que é uma separação em um sentido amplo, certo? Separação de conjuntos por um hiperplano fechado. Por um hiperplano fechado. Como é que funciona isso? Então, a gente diz que H, F igual a alfa, ele separa os conjuntos A e B se F de X for menor ou igual a alfa, que for menor ou igual a F de Y, para todos X em A e Y em B. Certo? Então, essa é a separação no sentido amplo. Como que é a separação no sentido mais estrito? Então, separação estrita, como é que fica? Separação estrita. Aí, vai funcionar assim. A gente vai dizer que H, F igual a alfa, separa A e B estritamente se existir um ε maior que zero, tal que F de X mais ε for menor ou igual a α, que for menor ou igual a F de Y menos ε, para todo X em A e para todo Y em B. Ou seja, além de a gente separar ali, a gente tem uma margenzinha de erro, que é esse ε, tá? fazendo um esboço para a gente entender melhor o que é que está acontecendo. Digamos que aqui está o nosso hiperplano, tá? Dizer que separa no sentido amplo é como se aqui eu tivesse o A, certo? E aqui eu tivesse o B. Então, eles estão separados, tá? Tem uma parte que está toda de um lado e uma parte que está toda do outro lado, tá? Mas pode ser até que eles se toquem aqui no meio, tá? Como é que seria a separação no sentido estrito? No sentido estrito, não poderia ter esse pontinho aí, teria a margem de erro que eu falei, como se tivesse essa margem aqui, seria o Epsilon, certo? Isso aqui seria Epsilon de um lado e Epsilon do outro lado. E os conjuntos estão separados por fora dessa faixa. Então, a gente teria aqui o A e do lado de cá teria o B. Então, não tem como eles encostarem, tá bom? Então, essa aí que seria a separação no sentido estrito. As formas geométricas falam sobre essas separações. A primeira forma é a separação no sentido amplo e a segunda forma é a no sentido estrito. Então, vamos demonstrar aqui, vamos enunciar e demonstrar a primeira forma geométrica do Teorema de Rambanek. Vocês vão ver que o trabalho todo basicamente já foi feito, certo? Nos lemas que a gente demonstrou. Essa forma geométrica diz o seguinte. Então, novamente, E aqui vai ser um espaço vetorial normado. Aí a gente vai ter A e B, dois conjuntos aí em E, que são, que sejam convexos, não vazios, disjuntos, e vamos pedir que um deles seja aberto. Digamos o A. Tanto faz, mas vamos supor que é o A que é aberto. Então, existe um hiperplano fechado que separa A e B. Só que separa, tá? Não é no sentido estrito, não. Beleza? Então, nesse caso, a gente pode ter essa separação aí. Como que a gente faz para demonstrar isso? A gente vai usar aquele resultado da última aula. Aquele resultado que a gente demonstrou ainda agora, o lema. Então, a gente vai usar esse lema aqui de cima. C aberto, convexo, e o x₀ não estando em C. Então, vamos usar esse funcional aí com essa propriedade. Quem é que vai ser o C? Então, a gente vai dizer que C aqui vai ser A menos B. Só para entender bem, esse menos aí não é diferença de dois conjuntos, não, tá? É o conjunto das diferenças entre elementos. Os elementos que estão em C são da forma x menos y, onde x está em A e y está em B. Beleza? O que é que eu posso falar sobre C? C, ele é aberto. Para a gente verificar isso, é só olhar para o C da seguinte forma. Como a união de A menos y com y varrendo todos os elementos do conjunto B. Cada A menos y é aberto. Por quê? A é aberto. Quando eu faço A menos y, o que eu estou fazendo é uma translação do A. Se eu faço uma translação, o conjunto continua aberto. E a união arbitrária de abertos é aberto. Tá bom? O que mais eu posso falar? Posso falar que o C, ele é um conjunto convexo. Essa aí é simples de demonstrar, até eu vou deixar como exercício. Mas é só usar a definição de conjunto convexo. Não tem nada de mais difícil. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E a terceira observação sobre C é que zero não pertence a C. Por quê? Porque se zero pertencesse a C, então teria que ter alguém na interseção dos dois. Se zero pertencesse a C, zero seria igual a x menos y, onde x está em A e y está em B. Ou seja, x seria igual a y, né? Teria um elemento de A que é igual a um elemento de B. Então, esse elemento estaria nos dois. Só que eles são disjuntos. Eles são disjuntos. Então, não pode. Tá certo? Então, zero não está em C. Portanto, esse C satisfaz todas as hipóteses do lema. Onde o x zero que aparece aqui é justamente o zero, a origem. Então, existe... De acordo com o lema que a gente demonstrou agora, o lema 2, existe f no dual, tal que f de x menos y, né? f é já aplicado a elementos de C. Então, vai ser um cara que está em A menos um cara que está em B. É menor do que f de zero, que é zero, né? Para todo x em A, y em B. Reorganizando isso aqui, vai ficar f de x menor que f de y para todo x em A, para todo y em B. Opa! Se isso vale para todo x em A e para todo y em B, então, o supremo dos f de x para x em A é menor ou igual que o ínfimo dos f de y para y em B. Então, vamos dizer quem é o alfa da gente, né? Para dizer quem é que é o hiperplano que a gente quer. Escolha alfa tal que o sup de f de x para x em A seja menor ou igual que alfa, que seja menor ou igual que o ínfimo para y em B de f de y. Então, o hiperplano h igual a f igual a alfa é fechado e separa A e B como a gente queria. Por que ele separa o A e o B? Qualquer x em A que eu pegar, f de x vai ser menor ou igual a alfa e qualquer y que eu pegar, f de y vai ser maior ou igual a alfa. Então, ele realmente separa esses dois conjuntos no sentido amplo. Vamos ver agora como é que fica a segunda forma geométrica no sentido estrito. Vamos lá, então. Como é que fica a segunda forma geométrica do teorema de Rambanek? Então, também vai falar sobre separação de conjuntos, mas vai ser no sentido estrito. Então, a gente começa com as mesmas hipóteses, basicamente. Vamos lá. Então, E, novamente, vai ser um espaço vetorial normado. A e B, dois subconjuntos de E, é convexos, não vazios, de juntos, tá? Tais que o A é fechado, e o B ele é compacto agora. Tá? Então, existe um hiperplano fechado, um hiperplano fechado, que separa A e B estritamente. Beleza. Tá, a ideia vai ser usar a primeira forma geométrica, né? A gente vai usar o que a gente já demonstrou. Vamos começar com o seguinte. O início da construção é exatamente o mesmo de antes, tá? A gente vai continuar dizendo que C é A menos B. Então, o que a gente tem até aqui é o seguinte. A gente já sabe que C é um conjunto convexo, e a gente já sabe que zero não pertence a C, pelos mesmos motivos da demonstração anterior. Agora, o que mais? Eu vou mostrar pra vocês que o C, ele é um conjunto... Agora, ele não é mais aberto, tá? Agora, ele é fechado. Bem, não dá pra usar a mesma demonstração de antes, né? Eu não posso mais usar que C é uma união arbitrária de conjuntos fechados, e dizer que o C é fechado, porque isso não vale mais, só vale pelo aberto. Fechados valeria uma interseção arbitrária. Então, como é que eu demonstro isso? Aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma sequência convergente em C. Vamos mostrar que o limite está em C, certo? Então, vamos pegar essa sequência aqui, Xn. Como ela está em C, ela vai ser da forma An menos Bn, onde os An estão em A, certo? E os Bn estão em B. E vamos supor que ela tende a um certo X. Eu quero mostrar que X pertence a C, tá? Então, que X é igual a alguém que está em A menos alguém que está em B. Bem, então, Bn é uma sequência que está definida dentro de um conjunto compacto, né? Então, existe uma subsequência convergente, certo? Então, Bn tem subsequência convergente. convergente. Nesse caso, a gente teria BnK, que converge para um certo B, e esse B está no conjunto compacto. Dessa forma, passando todo mundo a essa mesma subsequência, a gente teria que AnK seria igual a XnK mais BnK, né? Joguei esse aqui para o outro lado. Sendo que o XnK, ele tende a X também, porque a sequência inteira já tende a X, então, a subsequência também tende. E BnK tende a B. Quer dizer que AnK tende a X mais B. Como An é uma sequência que está em A, que é um conjunto que é fechado, então, esse limite está em A, certo? Então, daí o X é escrito como X mais B menos B. X mais B está em A e B está em B. Então, eu tenho um elemento que está em A menos um que está em B, e isso aqui pertence a C, certo? Isso mostra que C é um conjunto fechado, beleza? Se C é fechado, o complementar de C é aberto, certo? O complementar de C é aberto. Então, eu tenho aqui, 0 não está em C, então, 0 está no complementar de C, beleza? Então, é com isso. Então, 0 está no complementar de C e o complementar de C é aberto. Então, existe uma bola de centro 0 e raio R contida inteiramente no complementar de C. Então, existe R maior que 0, tal que a bola de centro 0 e raio R está toda no complementar de C, ou seja, a interseção dela com C é igual ao conjunto vazio. Então, a gente vai usar a primeira forma geométrica nos conjuntos desse aqui, que seria o A da primeira forma geométrica, que é o aberto, e esse aqui seria o B da primeira forma geométrica, que é o outro conjunto que pode ser o que a gente quiser. Não tem nada que a gente tenha falado sobre ele, né? Então, vamos usar a... Vamos usar, né? Deixa eu escrever certo aqui. Vamos usar a primeira forma geométrica em B, B, 0, R e C. Com isso, o que é que a gente obtém da primeira forma, né? A gente consegue... Então, existe... Existem, né? F no dual de E, que vai ser o F que a gente quer, vai definir quem é que é o hiperplano, e alfa real. Esse alfa não vai ser o alfa do nosso novo hiperplano aí, certo? Vamos ignorar ele, por enquanto. Tá, acho que... Ó, a gente está separando o C e a bola, né? Então, a gente pode escrever assim, ó. F de X menos Y, aqui tem elemento de C, né? Um elemento que está em A menos... que está em B. Isso aqui é menor ou igual que alfa, menor ou igual que F de um elemento da bola. Então, como a bola tem raio R, eu posso ver isso assim, ó. F de RZ, onde Z tem norma menor que 1, certo? Então, isso aqui vale para todos X em A, Y em B, e Z na bola de centro 0 e raio 1, certo? Então, como eu falei, esse alfa aí a gente vai... vai... ignorar ele. Não vai ser o alfa que vai definir quem é o nosso hiperplano fechado. Lembra que eu tenho que ter ainda o... tenho que ter ainda o Epsilon, né? Então, eu tenho que definir quem que seria esse Epsilon aqui ainda. Então, o que a gente vai usar lá para definir o hiperplano vai ser outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza. Então, se a norma de Z for menor que 1, então, menos Z também está na bola, né? De centro 0 e raio 1. Então, eu poderia escrever essa mesma desigualdade aqui, sendo que a gente... a gente desprezando o alfa, com menos Z no lugar de Z, certo? Logo, como é que ficaria? Ficaria F de X menos Y seria menor ou igual que F de R vezes menos Z. O menos vai para fora, o R também pode sair. Então, para a gente organizar logo, isso aqui ficaria assim, ó. Ficaria menos R F de Z, tá certo? Beleza. Multiplicando tudo por menos 1, vai dar F de Z menor ou igual do que F de X menos Y sobre R, né? E ainda teria aqui na frente o sinal de menos. Ficou feio. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vou botar esse menos aqui em cima. Certo? Beleza. Isso vale para todo Z na bola aberta de centro zero e raio 1. Então, daí a gente conclui que a norma de F é menor do que isso, do que isso também, tá? Do que menos F de X menos Y sobre R. Certo? Aí você podia dizer, ah, mas não deveria ser aqui com norma de Z menor ou igual a 1? Bem, não faz muita diferença não, porque era só a gente ter usado a primeira forma geométrica aqui, por exemplo, em uma bola com um raio um pouquinho menor, ao invés de ter usado com uma bola de centro zero e raio R. se a gente diminuísse esse raio aqui, por exemplo, colocasse R sobre 2, tá? Então, aqui a gente ficaria com R sobre 2, por exemplo, certo? A gente poderia dar, fazer, a gente poderia dar uma restringida aí nesse raio e dar uma aumentadinha aqui nesse Z, não ia ter problema nenhum, tá bom? Então, a gente poderia considerar aí o Z com módulo menor ou igual a 1, não teria problema nenhum, certo? Então, bem, só para deixar claro como é que seria o argumento, bem, a gente usa a primeira forma aqui, na bola, nessa bola aqui e em C, então, a gente pode afirmar isso aqui, isso aí a gente pode afirmar certo, tranquilamente, sendo que aí a gente poderia também colocar aqui R sobre 2, porque se eu diminuo o tamanho da bola, ela ainda está toda contida lá no meu complementar, certo? Sendo que agora, se eu coloco aqui na bola fechada, certo? Não está mais dentro da bola de raio R sobre 2, mas está dentro da bola de raio R, que é a que realmente está sendo separada do complementar de C. Então, não ia fazer diferença, a gente pode fazer isso desse jeito aqui, que não tem problema não, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente esclarece. Pronto, então a gente fica com isso. Organizando, a gente vê ainda o seguinte, multiplicando por menos 1 de novo, vai dar F de X menos Y é menor ou igual que menos R vezes norma de F. Então, vamos definir quem é o Y. Então, seja Y igual a R norma de F sobre 2. Com isso, o que é que eu posso fazer aqui? Esse F de X menos Y é a mesma coisa que F de X menos F de Y, né? E isso aqui seria o quê? Seria menos 2Y. Então, é menos Y menos Y. Um desses menos Y eu jogo para o outro lado. Então, ficou F de X mais Y. O outro eu deixo do lado de K. E o menos F de Y que saiu daqui eu jogo lá para o outro lado. Então, ficou menor ou igual que F de Y menos Y. E isso vale para todo X em A e para todo Y em B. Então, volta aquele mesmo argumento, né? Se isso vale para todo X em A e todo Y em B, então, o supremo do lado de K é menor ou igual que o ínfimo do lado de K. Então, eu posso escolher alguém que esteja entre esses dois valores, entre o supremo do lado esquerdo e o ínfimo do lado direito. Então, tome beta real satisfazendo que o sup para X em A de F de X mais Y seja menor ou igual a beta que seja menor ou igual que o ínf de Y em B de F de Y menos Y. Logo, H igual a F igual a beta é fechado, né? Por quê? Porque o F é um funcional contínuo, a gente tinha visto isso aqui em cima, a gente obteve ele a partir da primeira forma geométrica e separa A e B estritamente. Por quê? Porque quaisquer X que eu pegar em A e Y que eu pegar em B, F de X mais Y é menor ou igual a beta que é menor ou igual que F de Y menos Y. justamente a definição que a gente deu aqui. Então, as formas geométricas já estão aí as duas obtidas. Para finalizar esse vídeo, a gente vai dar agora uma aplicação, tá? Uma aplicação muito importante que é bastante usada. A gente vai usar ela diversas vezes em aplicações. E é esse corolário aqui, esse corolário diz o seguinte. Bem, então, vamos começar mais uma vez pedindo que E seja um espaço vetorial normado, certo? E F vai ser um subespaço tal que o fecho dele não é E, ou seja, F não é denso. Então, existe um funcional linear contínuo, existe Fzinho em E estrela, que não é nulo, mas que se anula em F. tá? Então, se o subespaço não for denso, sempre existe algum funcional que seja contínuo, que se anula em F, mas que não se anula no espaço inteiro. Vamos fazer a demonstração disso agora para a gente finalizar essa aula. Bem, a ideia é usar a segunda forma geométrica. Tá? Então, vamos usar a segunda forma geométrica, então, quem que vão ser os entes que aparecem na segunda forma geométrica? Eu preciso ter um conjunto, eu preciso ter dois conjuntos convexos, não vazios, de juntos, um deles tem que ser fechado e o outro tem que ser compacto. E o outro precisa ser compacto. Então, o fechado vai ser o fecho de F, certo? O fechado é o fecho de F e o compacto, bem, existe alguém que não está no fecho de F, né? Então, existe X0 fora do fecho de F, então, esse conjunto aqui, formado apenas por esse elemento, é o compacto. então, pela segunda forma, existe um F no dual de E, também existe o alfa, né? Mas não vai ser, a gente não vai usar o alfa aqui, a gente não precisa do hiperplano, realmente, precisa só do F. existe F no dual, tal que F de X é menor do que F de X0 para todo X no fecho de F, em particular, para todo X no próprio F, certo? Então, o que a gente teria seria isso aqui, né? F de X mais Y, isso aqui é maior que F de X, né? Isso aqui é menor que F de Y, então, a gente conseguiu F de X menor do que F de Y. É uma forma, a gente precisou de menos do que a segunda forma deu para a gente na realidade, mas a gente tem a segunda forma inteira se precisar. Mas a gente tem isso aqui, Tá? Então, isso aqui vale para todo X em F. Daí, a gente está vendo o quê? Que a imagem do funcional F, por F, né? A imagem de Fzinho pelo subespaço F é limitada. O que é que isso significa, pessoal? Bem, a imagem de um funcional linear é um subespaço, né? Já que esse F aqui é um subespaço, né? A imagem de um funcional é um subespaço do contradomínio. Quem é o contradomínio de um funcional linear? É R. Então, só tem dois subespaços possíveis. é o R inteiro, né? A reta inteira ou apenas a origem. Então, se a imagem é limitada, então, a imagem só pode ser quem? A origem, certo? Então, o que é que isso significa? Significa que F restrito a F é a origem, ou seja, F de X é igual a zero para todo o X no subespaço F, ou seja, F se anula no subespaço F, é o que a gente queria. Só falta ver agora que o F, que o funcional F é não nulo. Mas aí, como é que eu vejo isso? Eu sei que isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero sempre, e F de X zero é maior que zero. Então, daí a gente vê que o Fzinho é não nulo e ele se anula no subespaço F. Isso completa a demonstração. Muitas vezes, esse resultado aí, ele é usado da seguinte maneira. A gente usa ele da seguinte forma. Então, se, então, é um espaço vetorial normado e tal, tá? Então, F1, é subespaço D. Se todo funcional, se todo F em E estrela que se anula no subespaço F também se anula em E, ou seja, o único funcional que se anula em F é o funcional nulo, certo? Então, é basicamente a gente olhar para a contrapositiva desse corolário, certo? A gente iria concluir o quê? Que o fecho de F é igual a E, ou seja, F é denso, certo? Então, o subespaço F é denso em E. A gente vai usar isso em aplicações mais adiante. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. A partir da próxima aula, a gente começa com essas aplicações, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. E aí a gente vai usar